Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós estamos no Geeks&Game Real Festival, que está acontecendo pela primeira vez aqui em 2017. E esse é um evento repleto de coisas para quem é geek, quem é gamer, cosplayer. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar tudo o que aconteceu nesse primeiro ano de festival. E aqui também tem uma parte com vários artistas onde eles mostram seus desenhos, geralmente são artistas independentes, onde você também pode conhecer e comprar os desenhos deles. E o evento também tem a sua parte games com muitos jogos, em que você pode testar jogos, comprar jogos e também tem a sua parte de realidade virtual que nós testamos. Confesso que não fomos muito bem, mas é divertido. E também tem a parte de Just Dance ou então se você não é muito de jogar, você também pode assistir jogos. E todos os dias aqui no evento também estão acontecendo palestras diversas, com vários assuntos, com vários convidados. Aqui também tem muitas lojas para os fãs que gostam de comprar coisas, desde coisas muito baratas até coisas muito caras. Tem camisa, tem colecionáveis, pop-funco, tem quadros, enfim, muitas coisas desse tipo. Tchau! 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 Uma das atrações do evento também foram os cosplayers que foram apresentados pela Lorelei Fox, que é um youtuber aqui do Brasil, e primeiro tivemos o desfile das crianças. Você sabe fazer a pose do Batman, que eu já vi, então vamos lá na frente para você fazer. Tem cara de bravo, que o Batman é bravo, é isso aí. Depois o desfile dos adultos e por último agora foram os desfiles dos finalistas, dos que estão concorrendo, na verdade, para ir para a grande final, que vai ser no domingo, e o vencedor vai levar uma scooter. Mais, siga, meu sonho. Mais, mais, mais! Não esqueça de conferir lá no blog, que tem muitos outros posts aqui sobre o evento, e é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e até o ano que vem! Tchau!